Você sabia que a especialidade de radiologia intervencionista pode realizar tratamentos da dor? Meu nome é Vinícius Fernasari, eu sou médico radiologista intervencionista, membro titular da Sobrice. A dor é um sinal de alerta, algo está acontecendo de errado no nosso corpo. Então, quando um paciente chega com um relato de dor, é o nosso papel tentar entender o mecanismo causador que está por trás dessa dor. Um exemplo, uma dor no joelho pode ser desencadeada por uma lesão muscular, por uma lesão tendínea, por uma lesão ligamentar, por uma lesão articular ou por uma lesão no nervo que inerva, que dá sensibilidade àquela região. E aí começa a avaliação clínica a partir de uma boa avaliação clínica, diagnóstica, exames complementares radiológicos. E aí é o pulo do gato da radiologia intervencionista, onde a especialidade já tem como base não só a avaliação, como a execução de métodos de imagem, como a utilização desses métodos de imagem para realizar o tratamento da forma mais adequada. A partir da localização, da exatidão do mecanismo desencadeador dessa dor, conseguimos introduzir agulhas, dispositivos de fino calibre até essa região e a partir daí é possível infundir substâncias terapêuticas com alta concentração local e baixa concentração no corpo. Também é possível a gente disponibilizar ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, numa baixa temperatura, é possível fazer a neuromodulação, como se resetasse a sensibilidade daquela região e propiciasse um aumento do processo imunológico para reparação e para posterior regeneração daquela região. Um nervo doente que esteja desencadeando dores recorrentes, é possível da gente tirar ele do circuito. É possível de nós colocarmos uma radiofrequência a uma temperatura de 80 graus Celsius ou mesmo uma substância tipo álcool ou tipo um fenol e a gente desaparecer com esses nervos, a gente derreter esses nervos, tirando a sensibilidade do local de uma forma mais definitiva. Um outro procedimento que apareceu recentemente, porém ele está ganhando cada vez mais espaço em todo o mundo e já com resultados e publicações já consolidando o método, também a embolização articular. Toda vez que nós temos uma dor, acho que quase todos vocês sentem que a região esquenta. Essa região esquenta devido à vasodilatação. As artérias adjacentes àquela região, elas se dilatam e liberam calor. Basicamente, a embolização é o cateterismo dessa região e é onde é possível nós fecharmos, embolizarmos, injetarmos substâncias onde esses vasos diminuem e murcham, tirando assim a dor ocasionada pela vasodilatação pela inflamação local. É muito importante salientar que dores crônicas, ou seja, dores a partir de três meses, há necessidade de terapias adjuvantes, terapias complementares. Muitas das vezes é necessário a utilização de medicações, substâncias por um uso um pouco mais prolongado e também a ajuda multidisciplinar dos colegas médicos de outras especialidades, fisioterapeutas, psicólogos. E lembrando, se algo é crônico, demandou um certo tempo para ser destruído, a gente precisa também de um tempinho para ajudar a reconstruir, a regenerar essa região.